Bom, é isso aí galera do YouTube, galera do Face, se chama o meu primeiro canal do C110 Vamos então gravar um pub mobile Vou gravar um monte de vez, mas não dá pra gravar o YouTube da hora também Vou gravar agora Vou fechar aqui Vou apertar uma pausa para ir direto para o jogo Não, 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 não A mulher foi lá, fez uma festa, convidou os amigos E uma dessas amigas dela tinha perfume tiktok Gravou a festa, tipo assim, se fizer uma festa voltada aos anos 2000 Gravou a festa e postou E postou Meio que teve gente nos comentários que zoou a mulher Ficar um pouquinho mais gordinha e tudo mais, né E daí ela ficou brava que a outra guria postou e gravou e postou Sem pedir para ela antes Ah, que mostrou a imagem dela, como gordinha, ela não gostou muito E daí fica rio daí É, meio que... Acho uma mira 8, né Só para achar uma arma boa para o outro jogador Parar no campo e tudo mais Tira essas duas da monstron, aí assim meio que trancado, não vale a pena entrar É muito ruim entrar isso aí Mas eu preciso de outras águas Tem a casa aqui Ah, me desculpe se eu estou com bafo porque eu tomei café Não, estou com café Entrando nesse galpão talvez tem... aí deve ter bastante aroma Ainda para ajudar tem dois galpões Ainda para ajudar tem dois galpões Dá para abrir uma TV já Deixa eu ver a TV O que? Infelizmente essa não vai a 12x A 8x Eu não tenho 8x 4x já encaixou, não vai dar Dá uma olhada no galpão do lado Mas ela não vai muito longe Mas já dá enxerga melhor Dá uma olhada se você está achando uma arma melhor no galpão do lado Exatamente para esse lado, coitado No outro lado Lá, lá em cima, meu Deus, que cordão Não está estourando Poxa Aí estourou o cantinho da parede Sai por aqui, para o outro lado e vai no outro galpão Quem sabe tu não consegue pegar o galpão do lado assim que tem Tem um galpão um pouquinho mais para cá para sair Calma, calma, ele vai acabar morrendo Ele vai viver Olha, olha lá, olha lá Você viu? Sim Está enxergando, ele me fala Olha onde está ele Aqui, ele bota a sua cabeça Aqui, olha Acho que ele lá Olha aqui, ele vai me abraçar uma cabeça Eu não posso, eu vou acabar morrendo Eu vou fugir, ele joga bem Vamos escolher todas essas caixas Vou pegar a luta e vou matar ele Ah, agora tem um capacete, não tinha Acho que nem colete não tem Tem sim Vamos ver, vai dar tiro de novo, quer ver? Essa arma aqui é a melhor Aqui é a 12 Dá um tiro com ela para tu ver Ela vai... Isso é ruim Ele veio Olha ele Foi, Jeff, para trás Não, mas não foi ele que estava me seguindo, eu acho, lá atrás Aproveita o tamanho energético Olha uma K47 Olha, essa aqui, pega no lugar dessa aqui Pega no lugar dessa outra aqui que tu não conhece Ah, mas não foi essa que eu matei? Não A K47 vai me ir até a 8 Caramba, ele foi atirado Uma voltou e agora eu tentava para dentro Então tu vai de F para trás E aproveitando uma energética de cozinha para Tu acha que esse aqui é um outro? Tu está muito longe da 6? Muito longe Tem que estar um caro, alguma coisa Acho que era Não é assim, mas ele veio rápido atrás de mim É que ele pegou aqui atrás, tem os coisa Dei, eu soltar a 20 aqui Não precisava tomar os dois Ele recupera devagarinho Só com um tomado Os que estão lá fora Não, aonde? Ih, já está começando a fechar Não, depois um minuto vai começar a fechar Então Tem que pegar, começa a mandar Porque o ruim que pode ter gente nessa casa Ali, porta aberta Isso não tira quase nada Mas Está bem longe Eu tenho que arrumar um carro e uma moto Enquanto eu vou tentar levando ele Eu vou pegar, deixar meu telefone carregando E daí assim que O outro cabo? Sim Daí assim que terminar a partida Acho que é em cima Aí, por aí o cabo Daí assim que terminar a partida Eu vou fazer uma pontinha, tá bom? Não, 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 não Tá, mas tu sabe que não funciona esse cabo aí? Eu só jogar essa aqui então Não, vou levar um pouquinho Um pouquinho, não, não Ver se não acho um outro aqui Olha, eu peguei para o lado de errado ainda Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não as costas na janela né a primeira coisa aqui em cima ele vai me enxergar eu pego ele por trás e pulo para baixo não segura aí vai subir em cima caixa aí caixa aí o tanque está aqui em baixo aqui embaixo aqui posso pular e matar ele espera aí vai subir é que eu vejo subir aqui e já sei aqui como é que está aqui o carregador do diabo passou, passou, passou por aí em cima ele está aqui ó ele pulou não sei porque ele passou ele passou correndo por ti aí passou rodeando os dois ó tem um carro ali, tem um carro ali pega as coisas dele primeiro ele ativa a fumaça ou foi? pega as coisas dele, mete o pé mete o pé mete o pé de ponte como é que me atira? uma coisa tem que pegar a ponte? não, tu não tem que pegar a ponte não, tu parece o carro aqui não, você está vendo se eu teria que pegar a ponte ou não pega a ponte tem que voltar para trás não precisa pegar a ponte sim, tem que voltar para trás porque na verdade a gente vai ter que pular viado pelo lado certo não é não, você não quer ir para trás ah merda, anda, anda vê esse lado aí que tem que ir tem que contornar esse buraco aí agora é só o reto tá bacana, o reto me mata e aí vai para o cajinho, vai dizer as coisas do lado também vai descer quando eu sei tu dá uma parada para rezar um cutzinho fazendo uma ajudadinha agora tu dá uma freada faz uma vida e mete o pé para a safe do carro, né porque tu está meio longe da safe só um só um agora tu perdeu uma parte da vida não, meu telefone não quer mais nem ligar eu tenho que chegar não, esse carregador tem que pular não, eu nem conectei na tomada o negócio aí o telefone foi deixa eu ver eu posso ir caminhando deixa eu ver quantos quilômetros dá até aqui não, não é muito quilômetro eu acho que eu posso caminhar, né você está caminhando agora o pessoal vai me ver recém começo de ontem foi matado a 49 60, 40 40 que eu mataram 40 foram DF eu estou preocupada com meu telefone não, eu tenho que esperar tu terminar a partida para conectar o pregador para ele dar um é, porque vai começar a ser bem rápido quanto tem? 1, 2, 3 já passou 15 minutos só mais uns 15 uns 15 de pura agonia tem poucas casas aqui, tu tem pouca munição começar a fechar de novo começar a fechar de novo começar a fechar de novo vamos ver aqui, vamos ver se é flor não, está embaçado vai passar aí, recarrega o termo a única coisa que acaba com eles é quando estão subidos na cabeça olha, eu não sei o que está acontecendo mas sei com certeza estou já curioso para olhar o filme, né? não, não soube de nenhuma droga química que fizesse um moto andar só estou esperando eles virem com aquelas minhas armas boas e é a primeira vez que eu venho nessa casa aqui o alguém pode estar aqui passou aqui, não fechou as portas eu faço isso eu só tiro no safado tu passou por um bolo de moedinha se tu ir numa loja tu pode comprar uma mira eu gosto de ir junto eu não vou pegar a mira o jeito tá quase no fim já sim, é modo de falar naquela escola deve ter gente mas ali eu já fui foi uma vez ali, os caras se pica tudo deixa ele se matar, tem 46 tem muitos jogadores ainda, meu Deus olha lá, passou uma moto lá agora é a mesma coisa que perdeu 50 bilhões de pontos agora eu perco mais pontos opa, passou de novo a moto agacha parece um fantasma vamos o telefone do telefone do Luciano, galera, é assim, esses dias eu peguei na mão e vi que tava com um porcento né o telefone do telefone do Luciano, galera, é assim, esses dias eu peguei na mão e vi que tava com um porcento né conectei do carregador no carregador instantaneamente foi pa33 porcento de bateria carregador is tudo... Nã, amore eu conneguei no lado lerdo, penso que vou conectar no lado lerde que daí demora mais e a bateria dura mais instantaneamente foi para 33% eu tirei do carregador um pouco eu posso ir naquela casa de dois andares lá e na frente não era fumaça? parece que eu tô vendo mais pé parece que eu vi uma casa aqui de dois andares isso aí, ali eu quero ficar mas é que eu pego muito aqui assim o moro mas aqui é o final, tem que ir para lá igual, não adianta eu tenho que até passar isso, eu tenho que passar capaz tu ainda tem que nadar o rio depois 600 e poucos metros capaz tu ainda tem que nadar o rio ainda isso não, mas eu tenho que ir só vai teu maluco de VSS faz tempo que tu não e matou o outro de VSS ah tá faz tempo que tu não vai achar uma VSS né achei hoje que só não tava gravando só que não adianta morrer rápido é que ela tem que ter tem que ter a manha para jogar com ela não vou nem olha aqui, as vezes termina num lugar que tu não enxerga um ou outro é bom para quem pega a moita é bom para quem pega a moita olha lá, olha o loot lá é droga droga morei agora e tu ganhou os pontos tá louco tá louco não tem nem no top 10 tá louco não dá para morrer lá não é no Free Fire agora não ganha agora não, eu tô em patina como no Free Fire eu tô com a Azeguite você dá um diamante no Free Fire como eu tô com a Azeguite se eu morrer com 20 e vivo eu perco quase 50 pontos é claro, tudo foi ser a quantidade de kills se eu morrer com 20 e vivo não ter feito nenhuma kill eu perco quase 50 pontos tô ralado perdi 45 pontos hoje tu viu um pouco antes eu quase caí vou botar aqui no baixo também falta um pouquinho para chegar lá aquelas casinhas lá é ruim 300 e poucos metros só que ele vai me pegar aí no caminho não tá ruim assim que você tiver ninguém me viu ainda ou talvez alguém me viu e tá te seguindo não dá uma anemia na cabeça só uma sniper aqui não é todo mundo que tem a mesma finalidade que eu tô acho que não, tem uns que tem lá de cima só um tio 200 e poucos metros da safe pode mexer um pouquinho 170 ó, foi o top 20 170 olha que susto ali, achei que é uma pessoa ali a sombra do... eu vou ir aqui nesse bagulho aqui eu não sei como é que não tem ninguém esperando aqui só tem que passar desse bagulho aí não vai dar certo em cima não vai dar certo em cima é bem em cima deixa eu ver ou não falta 30 metros a gente tá se picando hein vou ver se tem uma coisa pra mim aqui uma car 98 um rifle a onda essa car 98 aí é um rifle sabia? é um rifle pô, isso aqui é boa você só tem que sair daí né ai ai ai, aqui perto de mim tá se picando ó é que tu tá com a mira errada né vai ver, vou ganhar um tiro daqui de longe agacha e vai a caminhando agachadinho vai, só se preocupem pra safe na safe tu espera pra matar eles eu vou ir correndo aqui os alunos ih, ali já tem gente vai 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 eu não posso pensar direito não vou até gritar por meio morrendo eu só te conheço amigo eu tô doce mas já foi um tempo suficiente pra saber que eu não gosto muito de você tenho certeza que você te conhece comigo eu tenho tantos caminhos um do outro está bem? pô, essa casa aqui assim da frente tu vai tá na safe já ó, vem essa aqui da frente bem essa birra uhum é só pro segundo piso já pega safe bom como eu dizia Judy Rose e eu estávamos aqui há uns 10 minutos isso aí é estou na outra parede é que tu está com a munição com a outra arma ainda, ali não vai? e aí eu vi que a filha deles estava machucada, então tentei pedir ajuda, mas o telefone só fazia barulho e esqueceu eu bem, eu entendi mas eu entendi mas eu entendi mas é que tu tá com a munição com a outra arma ainda ali, não vai? é uma daqui não enxergo lá essa merda eu vou para aquela casa ali, vou ver se eu enxergo Tem que ser nessa aqui Olha o capacete Ih, um carro É o segundo piso Pelo jeito que tá marcando, tá parrando Olha lá Quase não de parrar Uuuh, que bom, hein Ai Ele tava tirando antes, louco Ah, errei Aqui tem um aqui, ó Tem um outro pra cá, ó Talvez esse outro pra cá tu consigo enxergar melhor É, por aí deve ter Pega tua Tem um aqui Ele vai olhar pra mim Que vem Ele vai tentar Olha, ele já passou Ai Ai Ai, o Tavinho tá vindo pra mim Agora ele tá vindo aqui Júlia, vai buscar as prateleiras da cozinha O que vamos fazer agora? Nós vamos barrar as janelas Tony Tô melhor andar, hein Você tá no segundo É, vai começar a fechar Pode fazer uma coisa? É, eu vou morrer por causa do bagulho Aconselho, tá abrindo a mochila e tacando fora as munições que tu não tá necessitando Eu vou pular a janela aqui e me mandar Tá bem, mas Opa, alguém deu um tiro de sniper Calou o Mark Se eu não adianta, tu tá muito no caso Vamos, porra Eu tenho que sair daqui mesmo Isso aí, vai, vai, pula Eu perco a vida um pouco Eu perco a vida um pouco Eu perco a vida, não perco nem a vida do meu Ah, corre Vai me ver aqui Parece que tava aqui em cima, não Não, na casa da frente Eu vou morrer Ai, ai, ai Eu vou morrer Nem ter fazido, nem ter fazido Ah Eu ia fazer a vida e ficou caminhando pra frente 28 minutos, não foi bem? 12 pontos, ó É isso aí, cara, quando a gente lá e quando a gente foi e falou que tem isso, que eles compartilham, eu vou deixar que eu lembrei de quem insisto Não, não, não ia ver Agora, nem que eu me deu um check mesmo e me quê? Vai ligar agora Ela vai ficar bem Não vai chegar alguém e vai iniciar daqui Todos vão ficar bem Agora não vi nada Segui, varit Falou Obrigado.